Fala galera, beleza? Aqui fala que é o Twister trazendo mais um vídeo, uma dica aí do Westland. Alguns inscritos me perguntaram como é que faz para comprar cavalo, como é que faz para cruzar o cavalo. Então galera, o vídeo de hoje vai ser isso aí, mostrar para vocês como comprar cavalo, para que serve cruzar os cavalos. Bom, a primeira coisa que vocês tem que fazer aqui, antes de vocês cruzarem os cavalos, tem que botar comida. Vou botar comida aqui, vou botar aqui umas abóboras aqui para dar um dia, beleza? Um dia, é 24 horas. Esses cavalos aqui galera, esses daqui, esses três aqui eu comprei, já entreguei alguns cavalos. E eu tenho dois aqui, uma hacha e uma fêmea, esses daqui foram filhotes, desse aqui com mais um que eu já entreguei. O que acontece galera? Quando o cavalo tiver com esse zero aqui, isso aqui é fertilidade, está vendo que esse aqui tem dois e esse de baixo aqui tem dois? Então eu posso colocar esses dois para cruzar. Para cruzar os cavalos, tem que ser o macho e a fêmea e os dois tem que ter fertilidade, tá? Esse daqui eu não consigo, eu não consigo acasalar, está vendo? Eu não consigo porque não tem fertilidade. Então, eu tenho que botar esse aqui ó, aí liberou aqui para acasalar, vou botar aqui ó, está acasalando. Eu não aconselho vocês a gastarem moeda, tá? Não gastem moeda, guardem as moedas que vocês vão precisar para comprar cavalo. Para você cruzar os cavalos galera, vocês tem que comprar o cavalo, tá? Tem que comprar, já já vou mostrar para vocês. A outra dica que eu vou dar para vocês, quando o cavalo chegar a zero, que nem esses dois aqui, esses dois aqui vai gerar um filhote e eu posso cruzar esses dois de novo, né? Porque vai ter mais um de fertilidade. Então esses dois aqui vão gerar dois filhotes. Aí quando ele gerar esses dois filhotes, eles vão ficar com zero de fertilidade. Então eles vão estar inúteis para mim, a não ser que eu compro o elixir para atar. Quer ver? Eu vou mostrar para você. Ah, porque não vai dar, cara. Deixa eu ver aqui ó. Porque não vai dar fertilidade. Não vai dar, porque já está cruzando. Mas é... O elixir aqui, o elixir aqui ó. R$20 o elixir. Aqui ó, é uma poção indígena que restaura dois pontos de fertilidade no animal. Adequado para animais de estimação nível 3 ou abaixo, tá? Então, no caso aqui, vai recuperar dois pontos de fertilidade, né? Aqui vai dar dois pontos de fertilidade. Aqui eu poderia comprar para estar botando nesses cavalos aqui que eu ganhei no evento. Que no momento, meus melhores cavalos são esse daqui, esse máximo e esse daqui ó. Esse pônei aqui que eu ganhei no evento. O máximo de velocidade é 182. Essa daqui ó, essa daqui é o filhote desses dois aqui ó. Eu botei esse pretão aqui com esse pônei aqui. Aí nasceu esse outro pônei aqui. Vocês podem ver que a velocidade dele é melhor, é menor. E ele tem dois de fertilidade. Eu poderia muito bem doar esse cavalo aqui. Eu posso muito bem doar se eu quiser. Porque eu tenho a velocidade baixa. Se eu quiser, eu posso doar ele e vai me dar ponto. Vocês vão cruzar os cavalos. Quando zerar a fertilidade, o que eu indico fazer? Usa o cavalo até praticamente zerar a energia dele. Vocês podem ver aqui ó, que a energia desse aqui está praticamente baixa. 64 de energia. Por quê? Porque eu vou lá na cidade doar o cavalo. Aí vocês vão entender por que vocês têm que doar o cavalo. Vocês não vão soltar o cavalo na natureza. Não façam isso. Vocês vão vir aqui na cidade e vocês vão doar o cavalo. Vou mostrar para vocês por que tem que doar o cavalo. Vocês vão vir aqui ó, e vamos doar o cavalo para essa moça aqui ó. Ó, dar cavalo. Aí vocês vão escolher qual cavalo que vocês querem dar. Cada cavalo dá uma pontuação, tá vendo? Aí esse daqui ó. Esse aqui que eu vou dar, ele está dando só 4 pontos. Quando vocês começarem, vocês vão começar com esse cavalo aqui. Esse aqui é o mais baratinho. Aí você vai, vai, vai cruzando. Você tem que comprar o cavalo, tem que dar sorte, tá? Tem que dar sorte, você tem que comprar 2 cavalos. Tem que dar sorte de você comprar o macho e a fêmea. Não tem como escolher. Então o que acontece? Isso aqui tudo eu já comprei ó. Aí eu já comprei esse aqui, desbloquei esse aqui. Aí esse aqui eu fui comprando, desbloquei esse aqui, entendeu? Esse aqui eu estou comprando. Eu vou cruzando eles e eles vão mudar os pontos para eu desbloquear esse cavalo aqui. Esse cavalo aqui eu não sei ainda o valor dele. Eu vou ver se consigo mostrar para vocês. Eu vou fazer com todos aqui. A minha meta é pegar esse aqui. Eu quero pegar esse cavalo aqui, galera. Esse aqui é o melhor cavalo. Muito rápido. O que seria a velocidade? A velocidade seria que quanto mais rápido o cavalo, menos açúcar você vai gastar. Menos energia do cavalo você vai gastar. Então a minha meta é pegar esse cavalo épico aqui. Só que vai demorar um pouquinho, tá? Então aqui vocês vão ver aqui ó. Zero fertilidade e 64 de energia. Eu já usei o máximo que eu pude usar do cavalo. O que eu vou fazer aqui? Vai me dar 4 pontos. Então ele vai para 18 ó. Dar cavalo. Enviar. 4 pontos, 18. Esses dois aqui eu não posso dar porque estão cruzando. Estão cruzando. O primeiro cavalo, ele custa 80 moedas. 80 moedas cada cavalo. Você comprar dois. Você tem que ter a sorte de vir um macho e uma fêmea. Se você comprar dois e vir duas fêmeas, você tem que comprar até vir um macho. Tá? Esse daqui já é 200 moedas. Esse daqui é 400. Esse daqui é 600. Esse daqui é 800 moedas. Esse aqui que eu estou comprando. Pelo que eu estou vendo aqui ó. Cada cavalo que desbloqueia aumenta 200 moedas. Então provavelmente isso aqui vai ser mil. Essa é minha dica. Compra cavalo. Bota para cruzar no seu estábulo. Outra dica que eu dou para vocês. Evolui seu estábulo. Tenta evoluir para o máximo. Para você suportar o máximo de cavalo possível. O meu lá. Porque aqui não vai mostrar. Mas o meu estábulo. Eu acho que ele suporta acho que 10 cavalos. Aqui não está mostrando. O meu estábulo deve estar no level máximo. Só que eu acho que ele é... Porta 10 cavalos. Então a minha dica é você colocar o estábulo para o level máximo. Os itens para evoluir os estábulos. O estábulo você consegue em um ponto de tiroteio. Ou você pode comprar com essa moça aqui. Os itens para terminar de evoluir o seu estábulo. É interessante colocar o estábulo no máximo. E antes de você cruzar os cavalos. Coloca comida. Porque o cavalo. Os filhotes não vão crescer. E não vai ter o... Não vão terminar o cruzo dos cavalos lá para nascer o filhote. O potrinho. Se não tiver comida no estábulo. Então sempre coloca comida no estábulo. Beleza? Tamo junto. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários aí. Valeu meus queridos. É nóis. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um abraço. E fui.